Cara, hoje eu vou ensinar a você como faz para você estar baixando o aplicativo Aldex, ok? Eu tô aqui dentro da barra de... eu tô aqui dentro do drive já. Tá abrindo. 3,5, 8, 9 APK, 4,87 de 12,6 megabytes, 38%, carregar. 38%. Vamos esperar. Oh, já abriu. Instalar botão. Instalar botão do estoque. Pronto, tá instalando. Instalar Aldex. App instalado. App instalado. Concluído. Abrir botão. Abrir botão do estoque. É esse som que faz quando abre. Aldex. Audiblia. Mais opções. Mais opções do estoque. Suporte. Ajuda do... Sejam configurações do Aldex. Navega. Confia de baque. Desativar. Usar o sistema. Configurações de V. Na... Na... Event... Esqu... Event... Reproduzir. Evento de... Reprodu... Reprodu... Reproduzir. Evento de toque. Reprodu... Evento... Reproduzir. Evento tocar. Reprodu... Event... Reproduzir. Evento clicar. Esquema de som. Selecione. Voice over. Voice over. Evento de toque. Reproduzir. Volta. Volta. Televisão. Escolheir. Abre. Toque. Acer. Aldex. Sistema. Aldex. Aldex. Desativar. Ok. Só aguardar. Voltar. Teleinicial. Botão. Voltar. Teleinici. Lista de aplicar. WhatsApp. Call. WhatsApp. Vamos ver o que acontece. Status. Rodrigo. RH. WhatsApp. 8 e 40. Vamos ver o que acontece. Tela inicial. Lista de aplicar. Visão geral. WhatsApp. Descarta. 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 Tive que fechar muita coisa Então é isso aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, fui!